Hebreus capítulo 4, versículo 12 Hebreus capítulo 4, versículo 12 Diz, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até a divisão da alma e do espírito Das juntas e medulas E ata para discernir os pensamentos e as intenções do coração Esse versículo bíblico aqui tem várias lições Mas não vamos ficar hoje com elas não Só pegar o final Ele sabe discernir, separar os pensamentos e as intenções do coração Eu gosto muito disso aqui, porque Deus sabe Quando olha para mim, quando é tentação Quando é pecado Deus sabe quando é pensamento Quando é intenção do coração Você não é responsável pelos pensamentos Agora você é responsável pela intenção do coração Você não pode deixar entrar Veio, resistia ao diabo Você acabou de ouvir agora Como é que você resiste? Com a Palavra Sendo lavado no sangue de Jesus Com a Palavra você resiste ao diabo e ele foge Mas veja o 13 comigo agora Que diz assim E não há criatura alguma encoberta diante dele De quem do Deus vivo Antes, todas as coisas Estão nuas e patentes Aos olhos da quem com que temos de tratar Eu vou passar rápido um resumo Do que preguei na sexta-feira Eu falei de Adão Adão, nós sabemos Que ele quando ouviu a voz de Deus O que ele fez? Se escondeu Entre as árvores do jardim Porque estava nu Mas ele tinha feito Um avental de folha de figueira Mas é impossível o homem salvar a si mesmo Tem muita gente que está fazendo a mesma coisa Ele está se vestindo de folha de figueira Você não consegue se salvar Sempre que você ouvir a voz de Deus Você vai sentir a condenação Porque você está nu Você tem que ser vestido com a Palavra de Deus Você tem que ser vestido com o sangue do Cordeiro E com a revelação da Palavra Não tem outro jeito Você não consegue Então, vimos que Adão E Deus que parecia que não era Deus Adão Adão Onde estás? Chega a ser cômico, né? Pensa nesse quadro Adão atrás da árvore Eva, chega mais para cá que Deus vai te ver Não tinha como Mas é que Deus estava dando uma oportunidade Deus estava vendo Adão atrás da árvore E Adão disse Olha, eu ouvi a tua voz só no jardim Eu tive medo Eu me escondi Porque eu estava no... Mas quem te mostrou que você estava... Você comeu da árvore, Adão? Porque você estava no meio do jardim Ele sabia ou não sabia? Sabia? Ele é onisciente Onisciente A gente viu tudo Ele deu a oportunidade Mas o que eu quero explicar Deus estava vendo Adão naquele lugar Depois falei de um homem chamado Natanael E eu gosto muito do Felipe Nessa passagem bíblica De João capítulo 1 Porque o Felipe Saia da cidade de André e de Pedro E ele encontrou então Jesus E foi falar para o amigo dele Rapaz, eu encontrei aquele De quem Moisés falou nas escrituras Jesus de Nazaré Havia uma rixa entre eles Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré Não vou entrar nesse detalhe agora Entenda? Mas aí ele... O Felipe foi sábio Qual a sabedoria de Felipe? Vem e vê Às vezes você convida uma pessoa Para vir à igreja Ah, eu não gosto de igreja não Eu não gosto desse negócio de crente Ah, vai lá um dia e vê Né? Assista na televisão um dia e vê Aquela palavra fica guardada no coração Mas também não é mensagem Mensagem foi essa Que simplesmente Jesus quando viu Olha um Israelita que não tem dolo Porque ele foi lá Onde Jesus estava Onde a pessoa vem E aquela palavra inspirada Fala com a pessoa Como falou com o Natanael E ele disse para o Natanael Antes que Felipe te chamasse Porque o Natanael respondeu para ele Mas de onde o senhor me conhece? Para falar a meu respeito Um Israelita que não adora Ele antes que Felipe te chamasse Viu Estou você debaixo Estou tudo debaixo da figueira E ele tomou um espanto E disse Mestre Tu és O rei De Israel Tu és o Cristo O filho de Deus Mas porquê? Eu sempre tenho dito O que ele fazia embaixo da figueira? Orando certamente Pedindo a Deus uma direção Porque Qual foi o espanto? Porque certamente Natanael sabia Que ali na figueira Não tinha ninguém Só estava ele quem? Ele Deus Eu já ouvi cada história Que eu fiquei Uma vez um amigo me contou Eu fiquei assim Rapaz Que bonita história Ele disse Pastor Jaime Você conhece essa passagem da Bíblia? Eu vivo Você pregando Pastor Eu gostei muito Mas você sabe Pastor Jaime Que quando foram sacrificar as crianças Que Herodes mandou A mãe do Natanael Escondeu ele embaixo da figueira E quando Jesus falou isso Eu disse Bonita história Ele é Bonita E onde está escrito? Ele É É É É É realmente Pastor É realmente Eu não sei onde está escrito Claro Não está escrito na Bíblia É bonitinha a história Mas não é bíblica Não é? Não tem Nós temos que ficar com aquilo As coisas ocultas Pertencem a Deus O que nós entendemos Que ele tomou espanto Porque só tinha ele e Deus Ali naquele lugar Mas também não é mensagem para agora Depois nós vimos um outro caso Então eu falei desses dois casos E falei do Zaqueu Bem, um estava atrás da árvore O outro estava embaixo da árvore E o Zaqueu estava onde? Em cima da árvore Mas Jesus também viu o Zaqueu primeiro O Zaqueu estava falando Vai passar Daqui a pouco ele vai estar Cadê ele? Cadê ele? Daqui a pouco Zaqueu? Deve ter tomado um susto, né? Desce depressa Hoje me convém pousar em tua casa Então, nossa mensagem é Todas as coisas estão aqui E não há criatura alguma Encoberta diante dele Não há Todas as pessoas estão descobertas Diante dele Mas hoje Deus nos traz algo diferente Primeiro livro de Reis Capítulo 14 Primeiro livro de Reis Capítulo 14 Ou 14, né? 14 e 14 Diz Naquele tempo adoeceu Abias Filho de Jeroboão E disse Jeroboão a sua mulher Levanta-te agora e disfarça-te Para que não conheçam que és mulher de Jeroboão E vai a Seló Eis que lá está o profeta Aias O que falou de mim Que eu seria rei sobre este povo E toma na tua mão dez pães E bolos E uma botija de mel E vai a ele E ele te declarará O que há de suceder a este menino E a mulher de Jeroboão assim fez E se levantou e foi a Seló E entrou na casa de Aias E já Aias já não podia ver Porque os seus olhos estavam Já escurecidos por causa da sua velhice Porém o senhor disse a Aias Eis que a mulher de Jeroboão Vem consultar-te Sobre seu filho Porque está doente Assim e assim lhe falarás E há de si Que cantando ela fingirá ser outra E sucedeu que Ouvindo a Aias O ruído dos seus pés Entrando pela porta Disse ele Entra a mulher de Jeroboão Deve ter tomado um susto O homem vai lá Toda disfarçada Amigo não tem nada É o culto Será que você está disfarçando também? Eu posso fazer isso Pregador Entenda? Né? Mas também boto lá O meu bigodezinho postiço Uma peruquinha Um óculosinho Vou lá e E vou a algum lugar aí Mas esqueça isso É muito baixo Mas eu também posso ser Um Um mal pastor Porque o bom pastor Ele faz o que? Dá vida pelas ovelhas Aí eu pergunto Essa mensagem Que eu estou dando para vocês Eu dei ontem Para os pastores E eu perguntei Pastor, quantas vezes Você deu a sua vida Pelas ovelhas? Um dia eu fui na casa De um amigo É judeu Cristão Mas ele gosta De comemorar O ano novo Deles Esse pastor Quer ficar comigo Fiquei duas horas Na casa dele E quando acabou Ele disse Muito obrigado O senhor me deu Duas horas Da sua vida E eu parei Pensei De serenidade São duas horas Eu disse Quantas horas Você pregador Falava ontem Para os amigos Você já deu Da sua vida Pelas ovelhas Acordar na madrugada Pedir mensagem Para Deus Chorar diante de Deus Eu estou vazio Não tenho nada Para dar para eles Hoje é dia dos pais Eu falei Quem foi o seu herói Na coisa? Não foi o Batman Não foi o super-homem Foi o meu pai Meu pai trabalhava Em três empregos Para sustentar sete filhas Esse era o meu herói Entende? Esse era o meu herói Ele saia de madrugada E chegava de madrugada Saia escuro E chegava escuro Não tinha muita história De infância com meu pai Porque ele trabalhava direto Bem que naquela época O comércio Não podia trabalhar domingo Estou falando Se eu for fazer 62 anos Você vê quantos anos tem Mas o que eu quero dizer Ele dava a vida Pelos filhos Ele tinha que sustentar os filhos E eu falava Pastor Você tem que sustentar as ovelhas E quanto mais ovelha Deus Você vai ter que alimentar Você vai ter que perder tempo Você vai ter que fazer isso Mas vamos resumir isso agora Vamos fazer de uma maneira mais Vamos dizer assim Particular A sua família São suas ovelhas Você tem dado a vida Pelas ovelhas? Seus amigos Que Deus colocou Deus não colocou aquela pessoa Por acaso Até mesmo uma pessoa Que te provoca Uma pessoa que te irrita Uma pessoa que te persegue Deus te deu para você orar por ela Não é para ela se perder E a ver nós não entendemos Eu pergunto aqui Entenda Será que não estamos disfarçados De ovelhas? Será que eu não sou um lobo? Será que você não pode Descobrir alguma coisa minha Que vai me vergonhar? Não Fofoca A pessoa pode falar Você dá até risada Você tem que saber Quem você é Como Paulo disse Procura apresentar-te A Deus Como obreiro Aprovado Que não tem Que se envergonhar Não tem Vai lá Lute Entenda Nós não podemos ser atores Por quê? O que nós não Deus é tudo Por mais que eu disfarce Que eu chegue aqui Mas eu não oro Eu não me consagro Entenda bem As fantasias Entenda bem Imorais Tomam conta da minha mente O que é que eu vou pegar para você? Você vai ser salvo Mas eu não vou ser Porque Deus conhece os pensamentos E as intenções do coração Eu não posso entrar naquela Me engana que eu gosto Não tenho que me enganar Eu tenho que me santificar Eu tenho que fazer o quê? Se é uma tribulação Vou lá No sangue do cordeiro Clamar misericórdia Pedir arrependimento a Deus Entender e falar A palavra de Deus Então Eu não posso me disfarçar Você não pode Já viu? Fulano parece que não é fulano Fulano é falso Quer dizer Ele está Realmente Não pode Não Não coloque disfarce Se apresente a Deus Nem que você esteja Despido como Adão Mas não se esconda dele Vá como você está Porque ele é misericordioso Ele vai vestir você Ele deu para Adão Sabe o quê? Uma túnica de pele Ele deu para Adão aquilo Preparou para Adão E para sua mulher Eva É tu e a tua casa Ele vai abençoar toda a sua casa Ele não deixou Adão despido Ele tinha o melhor para Adão Ele tem o melhor para você Você tem que ir a ele Mas com o coração aberto Abrir o coração Rasgar o coração E não procure disfarçar O missionário Edgar Soares diz Três pessoas que nós não podemos mentir para ninguém Mas para esses três você não mente Porque aí você prejudica você mesmo Um é Deus Porque não adianta mentir Porque ele conhece tudo Conhece você mais do que você mesmo Segundo o médico Verdade Uma senhora me contou uma vez Pastor Jebe Eu fui lá Mal está Aquele negócio todo Sentindo assim Tipo enjoo E tudo Uma senhora de idade Não tem nada a ver de gravidez E o médico foi Pô Deve ser uma virose Passou Ela disse Quando eu já estou indo embora Eu lembrei Ah doutor Eu tenho uma dor aqui Que me pega em tal lugar Tal lugar Não pode falar Porque aí a pessoa começa a sentir também Acho que é o mesmo dia que morre Não é O médico que vai saber Você tem dor aí? Tem Essa dor é constante Constante Ela aparece assim Vamos fazer um exame de imagem Era um tumor E se ela não fala? Entende? Então tem que falar Abre tudo A mulher chegou diante de Jesus Falou toda a verdade Diante do médico Fale toda a verdade também Fale e não engane nada E o outro é o pastor Mas por quê? Não é que o pastor Como é que o pastor vai orar por você? Se você não contar para ele Ele quer te ajudar Então quando é um conselho pastoral Você tem que abrir o coração Não é que ali é um confessionário Não é que você está pedindo ajuda Para ele orar de maneira específica Orar para você por aquela situação Agora vamos falar de nós Então nunca vá diante de Deus Com alguma mentira Que ele já vê tudo Ele quer te ajudar Você tem que ir Mas tira o disfarce Agora que vem o perigo O quê? Um pouco atrás Primeiro Samuel Capítulo 28 Versículo 7 28, 7 Aqui é o rei Saúl O primeiro Saúl já estava morto E quando os filhos Se levantaram Para guerrear contra Israel Ele tremeu Ele se assustou Ele se intimidou Entenda Ele se amedrontou mesmo Porque ele não estava ligado Ele consultou a Deus Deus não respondeu Nem ele Nem a sacerdote Nem a profeta Não adiantava Ele não queria a Deus Ele queria a ajuda de Deus só Aí a Bíblia diz Versículo 7 Então Já que ele não teve A ajuda de Deus Diz Saúl Seus criados Buscai-me Uma mulher Que tenha o espírito De quê? De feiticeira Para que eu vá A ela E a consulte Esse Saúl Que tinha mandado Matar todas as feiticeiras Mas uma tinha escapado Irmão Coisa séria Esse homem Foi buscar a feiticeira A feiticeira Trabalha para Deus Ou para o diabo Bem claro E ele foi lá E ajuda Mas ele não podia Ele era o rei Saúl Então Os seus criados Lhe disseram Eis que em Dor Há uma mulher Que tem o espírito De adivinhar E Saúl se disfarçou Hum Como a mulher de Aías Só que a mulher de Aías Procurou quem? Um homem de Deus E foi para a divina revelação O diabo Não é onisciente Não é onisciente Nem onipresente Mas Ele vê se você está se disfarçando também E essa mulher E aí diz aqui E Saúl se disfarçou E vestiu outras vestes E foi ele Com ele Dois homens E de noite Vieram a mulher E disse Peço-te Que me adivinhes Pelo espírito de feiticeira Outras palavras Pelo espírito do diabo E me faça subir A quem eu te disser Aqui é uma polêmica tremenda Tem que tomar cuidado Que eu tenho um professor de história Aqui Eu tenho um professor de bíblia Aqui Para se eu falar aqui Depois eu puxo a orelha Mas Esse aqui O que o pessoal Eu já vi cada uma Cada história disso aqui Tem uma que dá até risada Para contar Aqui é o relato bíblico Que está falando Não quer dizer que seja verdade É um caso É como o anjo que descia Para mover as águas Será que tinha um anjo mesmo Que descia ali? Ele é Deus Mas não tem outro registro E alguém curado Pela bíblia não tem Que foi curado ali É como aqui Não tem esse negócio Pelo contrário A bíblia Condena a necromancia O que é necromancia? É consultar os mortos Mas Deus abriu uma exceção Não vou entrar nesse mérito também O que eu quero passar para você Ele foi descoberto Irmão O diabo não quer ajudar você O diabo está rindo Se você está se disfarçando Hoje é dia de trocar as suas vestes É você rasgar as suas vestes Diante de Deus Mas você usar de toda a sinceridade Diante dele Porque ele não ficou disfarçado Nem diante do inimigo O inimigo vai rir de você O inimigo vai debochar de você Não peça Vá a Deus Não para ser envergonhado Vá a Deus Entenda para o que? Você encontrar misericórdia Vá como nós falamos na primeira parte Como? Vá pelo sangue Que é a única maneira De você entrar no santo do sangue Na presença de Deus Não precisa de intermediário Você pode entrar direto A bíblia fala Para termos ousadia Quer dizer Intrepidez Para entrar Sem medo Pode entrar lá Deus eu estou aqui pelo sangue Que Jesus derramou no Calvário Quero pedir ao Senhor misericórdia Eu não vou me disfarçar Deus Deus eu quero ser homem de Deus de verdade Eu quero ser mulher de Deus de verdade Eu quero ser pastor de verdade Eu não posso mais Oh Deus Eu ser o bom pastor Eu não quero ser o mau pastor Eu digo sempre Melhor ser O bom mesmo que ser mau pastor Eu tenho que dar a minha vida pelas ovelhas Se eu não dou Então eu não posso ser Então Mas não é só pastor É todo mundo ir Vá como você está Você não tem um Deus Para te condenar Você tem um Deus Para te inocentar Eu sempre digo O Senhor não está apontando o dedo Para ninguém O Senhor estende as mãos Esse é o Deus que eu conheço O Deus que deixou já o sangue de Jesus Pronto para lavar Só você confessar Só você abrir o coração Aqui nós estamos A maioria já tomou a decisão por Jesus Mas quem não tomou pode tomar hoje Basta que no coração você creia Que Jesus morreu pelos seus pecados Que no coração você creia Que Jesus ressuscitou dentre os mortos E você será salvo E você que já tomou a decisão por Jesus Diga para ele hoje Jesus se eu tenho feito alguma coisa Que me fará perder a salvação Se eu tenho misericórdia de mim E ele vai ter Ele perdoa todos os seus pecados Mas não use disfarce Venha como você está Ele disse claramente João 6,37 O que vem a mim Eu de maneira alguma Vou lançar ele fora Venha Se está sujo Ele vai te lavar no sangue Se está despido Ele vai te vestir E ele vai te abençoar Porque esse é o nosso Deus Vamos voltar onde nós começamos Hebreus Na segunda parte é claro Foi a nossa mensagem Hebreus 4,12,13 Diz Porque a palavra de Deus É viva e eficaz É mais penetrante Do que qualquer espada De dois gumes E penetra até a divisão Da alma e do Espírito Das juntas e medulas E é apta para discernir Os pensamentos E as intenções do coração E não há Criatura alguma Não adianta se disfarçar Encoberta diante dele Você tem que acreditar no Senhor Acreditar na sua misericórdia Usar de sinceridade Não é com os perfeitos Que Deus vai trabalhar Com os sinceros Venha como você está Despido Ou sujo Entenda cheio de erro Ele lava você E mais E diz Não há criatura alguma Encoberta diante dele Antes Todas as coisas Estão nuas E patentes Aos olhos daquele Com quem temos De tratar Hoje nós vamos participar Da santa ceia do Senhor E nessa santa ceia Eu quero ver Deus Fazendo milagres Quero ver Deus Fazendo maravilhas Quero ver a mão de Deus Operando na sua vida Vamos para Primeiro aos Coríntios 11,23 Primeira carta De Paulo aos Coríntios 11,23 Porque eu recebi Do Senhor Amigo Que eu estou dando Num brusquinho Em outro lugar não Na Bíblia É do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai Comei Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto Em memória de mim Semelhantemente Também depois de ceiar Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Dizem memória de mim Glória a Deus Que eu estou Num novo testamento Porquê? Porque no velho testamento Por mais que eu Confessasse o pecado Ele era coberto Ele não era tirado Davi chegou a dizer Que bem-aventurado É o homem Que tem seu pecado coberto Eu estou na glória Da última casa Onde o pecado É tirado Quando você confessa Não vai aparecer Por isso que você Vai encontrar no céu E a pessoa chega lá Encontra aquele vizinho Que era um profano Um devasso Vizinho Como é que você chegou aqui? Como você chegou também Pela porta Foi lavado no sangue de Jesus Foi na hora da morte Você já deu um testemunho hoje Que você já ouviu Do sogro dele O sogro dele estava morrendo Já nem falava mais Entendem? E ele chegou no ouvido Você sabe que você Está indo embora E se você partir Do mal Você não tem a salvação Aí deu o plano Da salvação Se você quer Jesus Cristo Como seu Senhor E seu Salvador Eu sei que você Está me ouvindo Você aperta a minha mão O homem apertou a mão dele Ele disse Olha você está apertando A minha mão Você quer mesmo Jesus Como Senhor e Salvador Você tem certeza Ele disse Apertou mais ainda Ele disse Agora eu oro Por você Se você realmente Aceitou Jesus Como Senhor e Salvador Agora larga a minha mão Ele largou Logo depois Ele foi embora Eu sempre conto a história De um pastor metodista Foi meu amigo No final da vida Ele morava aqui Na praça Júlio Mesquida Quando a nossa sede Saiu da praça Da sede Silveira Martins Para cá Nós chegamos na Júlio Mesquida E ele era um senhorzinho Assim tipo Um italianinho Mas muito simpático Daquele que Conversava com você Dando um tapa Assim no rosto Mas muito simpático Muito E ele falou Pastor eu sou jubilado Eu não prego mais no público Eu só prego como convidado E também Agora eu faço muito Capelania Porque eu gosto de visitar Em hospitais Ele disse Pastor eu vou te contar uma coisa Eu levei mais pessoas A salvação Agora Do que na minha época De pastor E é verdade Pastor apacenta Muita gente É aqui porque Alguém trouxe Tem muitos Felipes por aí Que estão levando As pessoas a Cristo Mas o bonito Aí ele contando Ele contando Pastor eu vou te contar O que tem gente Que foi salva Na hora da morte Muita gente não sabe Eu pregava a salvação Para o cidadão E ele contou Igualzinho Quando as pessoas Não falavam Eu segurava a mão Fazia isso Dava um sinal Você mexe um pouco Com o olho A pessoa mexia Eu dava a salvação E quantos Quantos Pastor Aceitado Jesus E foram embora Outros quando eu voltava Já não estavam Tinha indo embora Me deu até uma esperança Porque o meu pai Morreu em 1975 Nós não éramos de Jesus Ainda na minha casa Nós não conhecíamos A salvação em Cristo Apesar de eu ter tido Uma experiência Com Cristo em 74 Mas não me firmei Né Me firmei Eu estudava na aeronáutica Na hora do rancho Na hora do almoço Tinha um sub-oficial Que era da Assembleia de Deus Sub-Jesus O nome dele Ele dava Sempre Fazia um culto E eu assistia Com um amigo meu Chamado Altran Que era da Assembleia E disse Vamos lá comigo Eu ia com ele Assistia Até contei Que eu sonhei Com a salvação E tudo Mas não aceitei Foi na frente Mas o que eu queria Explicar para vocês E ele Esse homem contando Para mim Quantas pessoas Aceitaram Meu pai Ficou no hospital Muito tempo A gente morreu Ele disse Algum Algum metodista Pode ter entrado lá também Um batista Presideriano Pentecostal Um homem de Deus Uma mulher de Deus Podia contar Vários testemunhos Comigo mesmo De pessoa Teve um O filho dele Se tornou um teólogo E ele era um português Que não Madurão Fui falar de Jesus Para ele Assim Jesus eu conheço Desde que eu nasci Você tem que esquecer O Jesus Que eu sabia Que a origem dele Você esquece A igreja O Jesus dos católicos E o Jesus dos crentes Você tem que aceitar O Jesus da Bíblia Que morreu Pelos seus pecados Aí deitou No plano da salvação É esse Jesus Que o Senhor tem que querer No seu coração O Senhor quer Quero Marquei a mente De coração Que aceitou Logo depois Foi embora também Então você é assim Pastor Eu não vou levar O Senhor No hospital não É Deve levar Porque eu estou levando Salvação Que é importante Mas tudo isso Por quê? Porque na nova aliança O pecado é tirado É meu irmão É bonito Viver a nova aliança Esse é o novo testamento No meu sangue Fazer isso todas as vezes Que beber Sem memória de mim Porque todas as vezes Que comer-se este pão E beber-se este cálice Se anunciais a morte Do Senhor Até que venha Portanto Qualquer Eu ou você Que comer este pão Ou beber o cálice Do Senhor indignamente Será culpado Do corpo e do sangue Do Senhor Então eu não posso Estar te façado aqui Eu não vou brincar Com a minha salvação Eu não vou brincar Com a vida eterna Eu não vou brincar Com isso Não brinque você Com a salvação Não julgue Para não ser julgado Seja homem de Deus Mulher de Deus mesmo Levante a cabeça hoje Então Paulo diz Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim coma deste pão E beba deste cálice É uma oração Personalíssima O que é isso? Eu não posso fazer por você Eu não posso te representar Você tem que fazer Aquilo que eu faço Se você não aceitou Jesus Pastor eu posso participar Não deve A Santa Ceia não é nossa A Santa Ceia é do Senhor Se Jesus não é Senhor Da sua vida Não participe Mas se hoje Você toma adesão consciente Você crê que Ele morreu Pelos seus pecados Crê que Ele ressuscitou Aceite